Volte a chamar a sua particular atenção para uma conversa de uma hora que eu vou ter no próximo domingo no programa Controversos com uma das mais famosas escritoras do mundo, Isabela Aguende. Falou-se de muita coisa durante uma hora e hoje vamos desendar um pouco dessa conversa, mais dois minutos, mais segundo, menos segundo. Foi quando nós falámos de Paula, da sua filha Paula que faleceu e que levou depois à escrita de um livro que tinha a ver com todo um diário que foi escrito ao longo de todo o processo de coma da filha. Aliás, o livro Paula terá sido, dos livros de Isabela Aguende, o mais vendido em todo o mundo, a ponto de depois ter sido publicado um pequeno livro com as cartas que ela recebeu de todo o mundo a propósito deste livro tão tocante. Foi uma conversa que para mim resultou num privilégio e que eu hoje quero aperitivar para que depois não aperca no próximo domingo. E a vezes me ha passado, depois que morreu minha filha e depois que escrevi Paula, passei três anos sem poder escrever. Porque estava vazia. Vazia, sem nada dentro. E então, pouco a pouco, volví à escritura. Sempre me dá medo de que isso passe de novo. Mas, se tenho paciência, em uma semana, duas semanas, é o livro de Chandar. E aí me dei conta que a morte de Paula era uma tragédia, mas não era a tragédia de toda a minha vida. Estava nascendo... Era a peor tragédia, né? Era uma tragédia, mas não era toda a minha vida. Entretanto, havia nascido Alejandro, havia nascido Andrea, minha outra neta. Minha filha estava esperando a outro nascido. Estavam nascendo nascidos, havia vida. Eu tinha um marido que me amava, tinha a minha mãe viva. Tudo isso existia. E eu não o veia, até que comecei a escrever. E ao escrever me dei conta de que esse dolor se podia contener. Me ajudou muito. O luto, o duelo, é como andar em um túnel, escuro, sola. Camina, segue caminhando. E no final do túnel, há luz. Te prometo que há luz, me dijo minha mãe. E que luz é essa? E eu segui caminhando e havia luz. E que luz é essa? Essa luz é ver a vida de novo. Poder contener a morte em um espaço e seguir na vida. Volver ao corpo. E Paula ainda vive dentro de si? Paula vive dentro de mim, mas também vive no mundo. Porque vive no livro, vive na gente que me escreve, que me chama ou me escreve ou me encontra na rua. E me diz... Há um pequeno livro com as cartas de todo o mundo sobre Paula. Que Paula morreu há 19 anos. E ainda me chegam todos os dias, pelo menos, um mensagem sobre Paula. A gente me escreve, não porque um livro lhe gostou, sino porque um livro lhe tocou. E o livro que mais lhe toca é o de Paula. Mas é de outro livro que estamos a falar ao longo desta semana. Vai ser lançado na próxima sexta-feira pela Porto Editora, uma das grandes editoras do nosso país. Isabela Allende e o seu último romance, o Caderno de Maia. E hoje temos mais 10 livros para oferecer aí para casa. Portanto, se porventura não conseguiu receber o livro na passada segunda-feira, atente hoje, basta ligar para o 21 434 6363. Sexta-feira estará à venda em todas as livrarias do nosso país, mas hoje pode ganhar através do Volcena TV e desta oferta da Porto Editora. 21 434 6363. Ela não vê o programa, pois não. Ela não vê o programa. Ela já fez onde é qualquer coisa. Ela tem 70 anos. Está 70? Vai fazer 70 anos este ano. Este ano não, acho que para o ano. E há ali, certamente, há ali um pequeno refrescamento no rosto dela, mas é uma senhora maravilhosa, de uma grande humildade e simplicidade. É espantoso verificar que temos cá setas pessoas que não vendem nada e são tão cheias de si. Depois temos alguém que vende milhões em todo o mundo. E é de uma grande simplicidade, ao ponto de quando lhe disse, e é um turmo enorme de bastidores, quando eu lhe disse, vamos conversar durante 50 minutos, ela me disse para mim e para a equipa, falam comigo o tempo necessário, que foram vocês que vieram de longe para falar comigo. Independentemente de ser fita, não ser, cai bem e dá uma imagem muito segura. Olha a Debra, vai do Porto só para falar contigo. Se porventura ainda não foi desta que ganhou o livro Caderno de Maia de Isabel Anhenda, que vai ser lançado na próxima sexta-feira em Portugal, não fique triste, porque amanhã eu volto a ter livros aí para casa. Esta semana vai ser assim. Até sexta-feira teremos sempre livros para oferecer aí para casa. E não deixe de ver amanhã também mais um pedacinho da longa conversa que tive com Isabel Anhenda no próximo domingo.